O Defensor da Igreja do Espírito Santo Estamos no Levantamento do Mágico 2024 Web TV Acontece, vamos acompanhar A live caiu, né? Estamos ao vivo Estamos aqui, muito obrigado Levantamento do Mágico 2024 Web TV Acontece Se não me lhe encontrei, recolhe as ovelhas, a casa do pai, as que fogem se esconde, ó Deus, perdoai. São Miguel, tu és o defensor da igreja de Deus, São Miguel, São Miguel, derrama as tuas bênçãos, nada mais crença este povo que é teu. São Miguel, glorioso a canjo de Deus, continua a proteger, hoje este espaço que é teu. Perguntamento do Mastro e São Miguel Arcanjo, tradicional aqui no município de Miguel Alves. Perguntamento às 20 horas, levantamento do Mastro e vamos acompanhar. Inscreva-se no canal, pessoal, perdoa o botão de inscreva-se, em início do festejo do São Miguel Arcanjo, 2004. São Miguel, derrama as tuas bênçãos, nada mais crença este povo que é teu. São Miguel, São Miguel, consola os que estão aflitos, pede a Deus o perdão, pra quem não vive com trito. Recolhe as ovelhas pra casa do pai, as que fogem se escondem, ó Deus, perdoai. Os preparativos ali, ó, agora o levantamento do Mastro agora, viu, ó, começa agora, ó. Pois o defensor da igreja de Deus, São Miguel, São Miguel, derrama as tuas bênçãos, pra dar mais crença este povo que é teu. Muito obrigado a todas as pessoas que estavam, que estavam agora há pouco, é, e agora também a São Paulo acompanha a nossa live. Muito obrigado. Vamos acompanhar, vamos acompanhar. Muito obrigado, muito obrigado. Deixe só aquele povo que vai lhe dar esse Mastro. Vamos lá. Bora ficar mais crença. Bora ficar mais crença na marcha para o céu. São Miguel, tu és o defensor da igreja de Deus. São Miguel, São Miguel, não as tuas bênçãos. Levantamento do Mastro, Mastro, Mestra, Mastro, 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 Mastro. Abertura, Mastro, 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 Mastro. Abertura, Mastro, Mastro, Mastro. São Miguel, 12.4, web, TV, acontece. Com só uma 그래도, se eu falo a vida, crença, pede a Deus o perdão, para quem não vive contrito, Recolhe as ovelhas pra casa do pai As que fogem se esconde, ó Deus perdoai São Miguel, tu és o defensor da igreja de Deus São Miguel, São Miguel, derrama as suas bênçãos Pra dar mais crença este povo que é teu São Miguel, glorioso arcanjo de Deus Continua a proteger hoje este espaço A comissão de Deus pra afastar mais um povo A comissão aí de março Sustenta a prevenção na marcha para o céu São Miguel, tu és o defensor da igreja de Deus São Miguel, São Miguel, derrama as suas bênçãos Pra dar mais crença este povo que é teu Salve, 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 São Miguel Nosso amigo protetor e nosso amor Nosso grande pá do reino Pessoal, se inscreve no canal, deixa o like Estamos aqui ao vivo No levantamento do março de 2024 A abertura dos festejos Aqui no município de Miguel Alves, Piauí Toda cidade, vizinhas, todo mundo convidado Cidade, só repetindo Cidade de Coelho Neto, Maranhão Vítio Barcelona, Maranhão Muriti Maranhão União, União Piauí Barras Piauí Porto Piauí Nossa Senhora do São Médio Piauí Campo Largo Piauí Matias Olímpio Piauí Barras Piauí, né Todo mundo convidado, viu Mais um festejo que iniciou Tá se iniciando hoje aqui em Miguel Alves Pra ensinar um festejo de São Miguel Arcanjo Olha lá Olha lá Olha lá A abertura dos festejos A abertura dos festejos A abertura dos festejos Vamos lá no ar Só a comissão do Mastro Atenção a comissão do Mastro